Boa noite a todas as senhoras, boa noite a todos os senhores, saudações culturais e universitárias da Unesc 50 anos a todos os presentes. A ciência é a inteligência do mundo, a arte é o coração e é com o coração cheio de alegria e entusiasmo que a Unesc, com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias, Setor de Arte e Cultura, dá início à cerimônia de abertura da 19ª edição do Festival Unesc em Dança, cadastrado no Mapa Cultural de Santa Catarina. O Unesc em Dança é um dos maiores festivais do nosso estado e vai contar com a participação de mais de 800 bailarinos e bailarinas de 55 grupos de dança, apresentando 125 coreografias. O festival não tem caráter competitivo e o seu objetivo central é representar um panorama da dança da região sul de Santa Catarina, buscando sempre o aprimoramento técnico e artístico, garantindo assim o caráter didático-pedagógico, por meio de apresentações de palco, pareceres descritivos e oficinas, contribuindo para a formação de público, linguagem da dança, desenvolvimento e valorização da arte e da cultura, proporcionando espaços para conhecimento e descobertas. Senhoras e senhores, o Festival Unesc em Dança, em sua 19ª edição, evidencia a produção de trabalhos realizados por grupos de dança, academias, escolas de dança, escolas das redes pública e particular, aproximando assim a comunidade regional da cultura da dança. A partir de hoje, senhoras e senhores, e até o próximo sábado, com as mostras Infanto Juvenis, que acontecerão à tarde, as mostras Séniors, que acontecerão à noite, as sapatilhas estarão invadindo esse teatro, Elias Angelone. E a cidade de Criciúma estará embalada por muitos e diferenciados trabalhos coreográficos no 19º Festival Unesc em Dança, que conta com a participação de grupos oriundos de dezenas de municípios do Estado de Santa Catarina e também do nosso vizinho, Rio Grande do Sul. Nós lembramos que as apresentações das coreografias serão avaliadas por uma comissão composta por profissionais da arte e da dança, com a finalidade de orientar, de qualificar e estimular os grupos participantes. São avaliadores do 19º Festival Unesc em Dança, Henrique Bianchini, que é de São Paulo, Bia Matar, de Balneário Camboriú, Marco Aurélio da Cruz Souza, de Blumenau e Susan Bortoluzi-Bronhe, de Nova Veneza. Salientamos ainda que ao final das apresentações, os grupos participantes, por meio de seus coreógrafos ou coreógrafas, receberão aqui no palco a menção honrosa de participação na 19ª edição do Unesc em Dança, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Criciúma, Fundação Cultural de Criciúma, Jornal à Tribuna, Portal 4.8, Rádio Som Maior e os patrocinadores Bistec Supermercados, Anjo Tintas, Giace Supermercados, Tintas Farben, Construtora Lokes e TWA Fomento Mercantil. Vida de bailarina é o tema da palestra desta noite, seguida de um talk a ser proferida pela primeira dama, primeira bailarina e diretora artística do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ana Botafogo, que já está aqui, nos dando a honra de sua simpática e alegre presença.